Como que o gesso tem a capacidade de neutralizar o alumínio do solo? É isso que eu vou responder nesse vídeo de hoje. Semana passada eu disponibilizei um vídeo aqui no canal da Agripa Online onde eu falo como que o calcário, a ação que o calcário faz no solo para neutralizar o alumínio e perguntei se o pessoal queria saber também sobre o gesso. A galera comentou embaixo do vídeo. Daniel, fala também sobre o gesso, fala sobre o gesso, o que o gesso corrige, o que ele faz lá no solo, certo? O que vocês pediram e eu vou explicar para vocês nesse vídeo é como que o gesso neutraliza o alumínio. Já aproveita e se inscreve nesse canal para você não perder nada, tá? Se você estiver inscrito no canal, toda vez que eu lanço um vídeo novo você é avisado e tem vídeo novo toda semana. E aproveita e já dá o seu like. Quando você dá o seu like o YouTube fala assim, ó, esse vídeo é bom e eu vou entregar para mais pessoas. Então dá o seu like aqui. Bom, semana passada então eu disponibilizei esse vídeo, eu gravei um vídeo e na verdade foi respondendo a dúvida de um colega, né? Ele perguntou, Daniel, eu estou utilizando o calcário no solo, mas como que ele neutraliza o alumínio? Eu sei que ele corrige a acidez, mas o que o alumínio tem a ver com isso? E eu expliquei. Se você não assistiu esse vídeo, né? Eu vou deixar ele aqui embaixo, depois você dá uma olhadinha que depois você pode assistir. Mas não vai lá assistir agora não. Pode assistir esse primeiro, depois você volta lá para você não perder. Vamos lá. Então, para a gente poder entender como que o gesso ali age, a gente precisa entender um pouco sobre a formação química do gesso, né? O gesso, a fórmula química dele, vou deixar aqui na tela para vocês, é o CaSO42H2O. Ou seja, tem o cálcio, tem o enxofre e temos aqui a água. Interessante essa fórmula, né? Essa formação química do gesso. E é interessante também, talvez como curiosidade, entender como que o gesso surge na agricultura. O gesso é um subproduto da formação, da produção, na verdade, de fosfatos solúveis. Daniel, o que você está falando? O que tem a ver? O que é fosfato solúvel? Vamos lá. Quando a gente vai produzir aqueles adubos fosfatados, como o superfosfato simples, superfosfato duplo, superfosfato triplo, mape, dap, e o que a gente faz? A gente pega lá uma rocha fosfatada e vamos fazer a adição de ácido sulfúrico ou de ácido fosfórico, ou vamos adicionar os dois, né? Ácido sulfúrico e ácido fosfórico. E depois vai passar por todo o processo, né? Ali, de industrialização, para formar ali o adubo fosfatado solúvel. Acontece que, quando a gente faz essa adição do ácido sulfúrico na rocha fosfatada, a gente tem um subproduto, que antigamente era, inclusive, descartado. Quando eles pegaram esse produto, né, que era um subproduto dessa produção, olharam aquele material, aquele pó lá, e falaram, olha, o que é isso aqui? Fizeram uma análise química e falaram, olha, isso aqui é um produto que pode ser utilizado por conta ali da sua fórmula química, que é essa que eu falei, né? O CaSO42H2O, né? Que é aí o nosso gesso agrícola. Com isso, a gente já entende alguns pontos importantes, que o gesso, ele tem uma solubilidade maior que o calcário, né? Ele tem uma solubilidade maior que o calcário. Não é uma solubilidade altíssima, mas comparado com o calcário, é maior. Ele tem também o cálcio. Esse cálcio, inclusive, ele vai ser disponibilizado. Isso também é interessante. Mas quem vai fazer a ação de neutralizar o alumínio aqui, é o SO4, é o enxofre, é o sulfato. Ele que vai reagir. E ele tem algumas formas que ele reage no solo. E as duas principais, que eu vou te explicar agora, são as mais importantes que a gente tem que entender aqui. A primeira forma é através do que a gente chama de complexo iônico. Calma. Calma que é simples de entender. Se a gente pega lá, por exemplo, o alumínio no solo, ele vai ser um cátion. Ele está em formato de cátion, ou seja, ele tem carga positiva. Essa carga positiva nele, por sinal, grande parte das vezes vai se ligar lá nos colóides, que tem carga negativa, vai fazer parte da CTC. O enxofre, o SO4, o sulfato, que a gente está adicionando através do gesso, em dado momento ele vai estar com a sua carga negativa disponível. E o que segura o alumínio ali, absorvido, é exatamente essa carga positiva. Não só o alumínio, como as outras bases, como cálcio, magnésio e potássio, que tem carga positiva, e os colóides vão estar retendo ele ali. Por quê? Porque tem uma carga positiva para segurar. O sulfato com a sua carga negativa vai se juntar com o alumínio, e vai formar ali o ALSO4. SO4, do sulfato, carga negativa, AL, carga positiva. Carga positiva com carga negativa vai neutralizar. Ou seja, esse elemento agora, ele vai ficar sem carga disponível, ou seja, vai cancelar as cargas. Um negativo, um positivo, cancelou as cargas. Nesse exato momento, esse alumínio não vai mais estar disponível ali naquele ambiente. Entende? Então, essa é a primeira forma com que ele age. Agora, chama a atenção um ponto importante, é que o SO4, ele não vai ligar somente com o alumínio, tá? Então, existe a possibilidade de se ele ligar com outros cátions, como potássio, como magnésio, como cálcio. Então, isso aqui é algo que a gente tem que sempre ficar atento. Beleza? Então, é por isso que na hora de fazer o cálculo de gessagem, a gente tem que verificar os critérios. Então, a gente tem alguns critérios para serem seguidos, para que a gente possa fazer a gessagem de forma correta, e não trazer nenhum malefício. Mas isso aqui é assunto para depois, inclusive tem vários vídeos meus aqui no canal, falando só sobre cálculo de gessagem, quando fazer, em que momento. É só você procurar aqui, Agricoline, gessagem, que vai aparecer lá, com certeza. E aí nós temos a segunda forma. A segunda forma que pode acontecer no solo também é o que a gente chama de formação de precipitados. Como assim, Daniel? O que seria a formação de precipitados? O sulfato, por exemplo, SO4, melhor dizendo, ele pode se ligar com o alumínio e formar um novo mineral, como, por exemplo, a alumita. E quando ele forma esse novo precipitado, esse novo, essa nova substância que está sendo formada ali, ela não é tóxica. Ou seja, o alumínio não está ali disponível para a planta. Ele formou um novo precipitado, formou uma nova substância. É lógico que não é só a alumita, né? A alumita, na verdade, é a mais famosa, mas nós temos outras duas que são comuns, como a jubarita, que é outro tipo de precipitado que pode ser formado, e a baça aluminita, que também é outro composto mineral. Então, uma segunda forma que também pode acontecer é exatamente essa, que é a formação de precipitados, quando esse SO4, ele se liga lá com o alumínio formando compostos minerais. Beleza? Eu não vou me aprofundar muito quimicamente nesse processo, porque eu acho que não é o intuito do vídeo, né? Mas existem condições que vão favorecer a formação desses compostos minerais. Mas essa é outra forma. Agora, tem uma terceira forma também. Eu falei que as duas são principais. Mas que essa terceira forma, ela causa um pouquinho de polêmica. Porque a gente sabe que o gesso, ele não tem função de melhorar o pH do solo, certo? Qual que é a função principal? Neutralizar o alumínio. Consigo também, a gente acaba aumentando o teor de cálcio no solo. Só que, existem algumas condições, aí a gente tem alguns trabalhos técnicos, que vão trazer isso pra gente. Eu nunca utilizo essa ação, na verdade, essa reação, como justificativa. Mas existem vários trabalhos técnicos que mostram que o sulfato, ele pode se combinar, por exemplo, com alguns óxidos, como o óxido de ferro e óxido de alumínio. Daniel, o que você quer dizer com isso? Bom, quando isso acontece, pode acontecer a liberação de hidroxilas no solo. Tá, ainda não entendi. Acontece que a liberação de hidroxila no solo, ela tem uma certa influência no pH. Eu já expliquei essa aqui anteriormente, tem um vídeo aqui explicando sobre essa questão de hidroxila, de uma hidroxila pra um hidrogênio, enfim, já expliquei isso aqui anteriormente. porém, a gente não pode cair na cilada de achar que o gesso tem a capacidade de melhorar o pH do solo, porque não é essa a função dele. A gente não sabe, necessariamente, o que vai acontecer com esse sulfato no solo. Mas existe, sim, a possibilidade de o sulfato se combinar tanto com o óxido de ferro quanto com o óxido de alumínio no solo. Mas aí são condições bem específicas. Beleza? Então essas aqui são as formas pela qual o gesso disponibiliza o sulfato e tem essa reação na neutralização do alumínio. Se você ainda tem alguma dúvida sobre esse assunto, basta você colocar aqui nos comentários. E vale lembrar também que se você tem interesse em estudar com a gente aqui na AgricoOnline, hoje você pode assinar a AgricoOnline e ter acesso ilimitado a todos os cursos. Antigamente, quando você queria fazer um curso na AgricoOnline, você ia lá, comprava o seu curso. Mas normalmente você vai querer fazer um curso de adubação, outro de uma cultura que você quer, como milho, soja, banana, cacau, café, enfim. Você escolhe lá uma cultura e daqui a pouco você quer fazer um curso de irrigação e acaba ficando caro. Você tem que ficar comprando um monte de curso, certo? Porque formação é assim que funciona. Você não fica preso apenas a um assunto específico. Mas agora você pode assinar a AgricoOnline e ter acesso a tudo. Todos os cursos, são dezenas de cursos, milhares de aulas, cursos que vão desde a área de produção vegetal, produção animal, mercado e carreira. Curso 100% online com certificado de conclusão após o término de cada curso. Você pode, inclusive, tirar as dúvidas com os professores especialistas de cada assunto. Muito importante para a sua formação técnica. Beleza? Tem vários tipos de planos, planos mensais, planos anuais. Você escolhe o que melhor se adequa a você, certo? A sua necessidade. Se você quiser conhecer mais sobre os planos de assinatura da AgricoOnline, você tem embaixo, o link aqui embaixo desse vídeo e você pode acessar também www.agriconline.com.br. Um forte abraço e até a próxima.